Olha só pessoal Coloquei aqui na loja Porque a gente está abrindo aos domingos agora Então Na verdade já faz um tempinho Que a gente abre aos domingos Então como a galera que passa para ir no mercado Nos domingos Eu vou mostrar para vocês aqui Começar por aqui Coloquei esse carvão Aqui Eu tenho um representante De carvão Comprei esses carvão Coloquei aqui para que? Porque de repente o cliente que está indo no mercado Para comprar carvão Ele já vê que tem aqui na loja E acaba passando aqui E comprando aqui Então quando ele entra na loja para pegar o carvão Ou refrigerante Ele já pega um docinho, uma bala Alguma coisa que a gente tem aqui Um copo descartável que eu vendo ali também Então você tem que ter o chamariz Ali na frente Então eu coloquei esse suco aqui Esse suco da Tiquito Ele é bem bom Eu até coloquei ele na oferta 3 por 5 reais Ou 2 reais a unidade dele Esse suco é bem bom Aí o Cine Coloquei o Cine de 2 litros Consegui preço Fui atrás de Cine O que saiu bem foi esse aqui Então se você for colocar alguma coisa aí na sua loja O Cine Framboesa Ele saiu muito bem O Cine Framboesa e esse aqui O Guaraná O Cine Guaraná também Então Cine Framboesa e Guaraná Também saiu bem A Coca-Cola Ainda não saiu Mas eu sei porque a Coca não saiu Porque ela está um preço Um pouco maior do que o mercado Tá galera Mas aqui nessa área Que eu não sou distribuidor Então eu vou manter esse preço Um pouco mais alto Até porque eu paguei mais caro nela Eu não consegui preço Então eu vou ter que pesquisar preço Da Coca-Cola Para poder melhorar Porque a Coca-Cola O lucro é baixo mesmo Coca-Cola é só para chamar cliente O lucro é baixo Por enquanto eu estou vendendo Essas bebidas aqui Quente ó Mas eu vou ver se mais para frente Eu consigo um refrigerador Para começar a vender ela gelada também Então esses aí Os produtos novos Que eu coloquei na loja aí Chamariz para domingo aí pessoal Estão aqui No chão Porque Está faltando gôndolas Para eles Está faltando gôndolas Para esses aqui Eu tenho que colocar mais coisa Eu quero ver se eu ponho cerveja também Fardinho de cerveja Que é o que o pessoal Compra no domingo Entendeu? Então é Mas é o começo Então tudo o começo Você tem que estar experimentando Então esse aqui é um começo Que se der certo A gente vai investindo Investindo e colocando mais Então esses são os produtos Que a gente tem na loja aí Espero que tenha ajudado vocês aí Tenha dado alguma dica Se você tem intenção De colocar isso na sua loja Esses refris são os que mais saem aí pessoal E aí Obrigado.